Música Durante décadas, cartórios e farmácias faziam uma dobradinha que ninguém merece. Ou seja, uma parte garantia a dor de cabeça, a outra vendia o remédio. Mas mudou muito e para melhor. Boa parte dos cartórios passaram a enxergar os usuários como clientes que merecem respeito e serviço digno. E agora, quem diria, estão sendo apontados como uma boa saída no atendimento público em várias áreas. Tanto que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorizou recentemente que cartórios de registro civil em todo o país prestem serviços como emissão de carteira de identidade, documentos de veículos, passaporte, entre outros. Mas olho no olho, tudo vai depender da agilidade nos convênios entre eles e o Conselho Nacional de Justiça ou as corregidorias dos tribunais de justiça dos estados. Ou seja, na teoria, é uma iniciativa que merece uma festa. Já na prática, tudo ainda depende de uma burocracia tão indigesta quanto comer feijoada tomando pinga. Mas vamos ser otimistas. O STF fez sua parte e espero que os demais envolvidos tenham juízo para fazer rapidamente algo que vai ajudar a população.